Eu gostaria também de discutir o requerimento número 749 que pede a excelentíssimo senhor prefeito A abertura de acessos entre as ruas Luciano Wagner, rua Francisco das Chagas e rua Fabiano de Cristo Também na comunidade do Parque dos Cajueiros São ruas estreitas, ruas sem saída Que dificulta até a remoção de pessoas doentes daquela comunidade Dificulta a coleta sistemática de lixo, a entrega de gás Enfim, dificulta muito a vida dos moradores daquela comunidade Então também vai ser uma obra de muita importância se for ser feito pela administração Os acessos entre as ruas daquela comunidade